O encontro reuniu gestores do estado e do município com diretores dos hospitais públicos e particulares de Imperatriz que são referência para a Covid-19. Com o aumento de novos casos do coronavírus, a reunião serviu para traçar estratégias para a reestruturação da rede de saúde na ampliação da oferta de leitos para pacientes com a Covid. Observamos realmente um número elevado de casos ativos, de internação também aqui em Imperatriz, os nossos leitos de enfermaria estão bem ocupados, de UTI também. E é um momento da gente refletir, da gente realmente pedir para que a população tenha as medidas de segurança, de proteção. De acordo com Mariana Jales, a prefeitura tem mantido o hospital de campanha desde o início da pandemia, além do suporte da rede municipal para o enfrentamento à Covid. Nós temos o hospital de campanha que continua aberto com todos os leitos, não desativamos nenhum leito e temos também os ambulatórios, a UPA também que faz esse atendimento e o hospital Socorrinho também que é referência infantil. Já são quase 30 dias de registros de crescimento da Covid-19 em Imperatriz, uma situação bastante preocupante. Por isso, na rede estadual de saúde, novos 10 leitos estão sendo abertos no hospital regional para reforçar o atendimento. Fizemos ampliação, estamos estudando como ampliar mais os leitos de UTI dentro do materno hoje, para quê? No sentido de garantir que essa população seja atendida diante da necessidade. Na rede particular de saúde, são dois hospitais de referência para a Covid. Nessa unidade, a procura tem sido grande das pessoas com sintomas do coronavírus, o que reforça a preocupação para o aumento de leitos. Nós temos observado quase que diariamente esse fluxo do crescimento da Covid e hoje nós temos capacidade para atender os nossos usuários e também, se precisar, a gente possui uma rede credenciada que pode dar esse suporte também. Com o aumento de casos da Covid-19 em Imperatriz, o sistema de saúde está começando a ficar pressionado. E uma das preocupações dos gestores de hospitais aqui da cidade é que com a chegada do período de carnaval, esse contágio possa se intensificar. De duas semanas para cá, de 15 dias para cá, nós temos notado um atendimento um pouco mais intenso no nosso pronto-socorro. E eu acho que se deve também às festas de final de ano, o reflexo agora na segunda quinzena de janeiro e início de fevereiro. Então, assim, a gente se preocupa, claro, com as possíveis festas de carnaval, não só aqui na cidade de Imperatriz, mas nas cidades vizinhas. E é um sinal de alerta para a gente. Obrigado. 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 Obrigado.